Eu assumi um compromisso hoje, e esse último quartel da reunião eu vou utilizar do tempo, com a permissão de vocês, porque o último momento da reunião é o momento do Evangelho também, e as reflexões que possam nos ajudar no campo do nosso comportamento, no nosso dia a dia, da nossa elevação de sentimentos, enfim, de vibrações e de preces também. Porque a Casa Espírita é uma escola, mas a Casa Espírita também promove esse movimento de espiritualidade. E nós estamos precisando hoje em dia muito mais de espiritualidade do que de espiritismo. Eu estou falando nós, espíritas. Porque de espiritismo a gente já tem muitos elementos, muitos anos de estudo, embora sabemos muito pouco, mas o momento agora é um momento de espiritualidade, é um momento de estarmos próximos, juntos, sermos solidários, sermos amigos, sermos éticos, nos colocarmos na prática, na vivência dos ensinamentos de Jesus. E eu gostaria de trazer aqui hoje, eu recebi um contato, um e-mail de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho na galeria de uma das pessoas que eu, muito queridas nessa encarnação, eu sou muito grato a essa amizade, porque ela me favoreceu, me ajudou muito. E vocês, inclusive, já conhecem essa pessoa, ele já esteve aqui e vai voltar aqui muitas vezes, que é o nosso amigo Wagner Gomes da Paixão. O Wagner Gomes da Paixão, que para mim é o Vaguinho, nunca vai deixar de ser o Vaguinho, o Vaguinho entrou em contato comigo hoje e pediu que eu pudesse analisar uma mensagem que ele recebeu, e eu fiquei assim, tão admirado, que eu virei para ele, o Sr. Wagner, eu gostaria de te pedir a autorização, porque eu vou ler essa mensagem no final do nosso estudo dessa noite de sexta-feira. Aí ele concordou, porque eu achei muito interessante, porque essa semana nós fizemos alguns estudos, e essa semana foi uma semana muito especial, aliás, desde a última semana que nós fizemos o tema aqui do Silêncio de Maria, e nós sentimos que estava acontecendo alguma coisa muito especial. E médiuns de fora, médiuns da casa, coincidentemente, porque me relatam individualmente as suas percepções, e sem que um saiba o que o outro está me contando, mas semana passada vários médiuns me procuraram para falar que sentiram a presença muito carinhosa, mas muito intensa do nosso querido Bezerra de Menezes. É um espírito benfeitor de todo o movimento espírita, responsável pela unificação dos espíritas, e sempre está conosco, ele tem representantes, milhares de representantes que atuam nas casas espíritas, mas foi um fato diferenciado, que me chamou a atenção. E, inclusive, as falas, o resumo, a síntese das falas, me chamaram muita atenção sobre alguns pontos, que os espíritos vêm repetindo, de uma forma muito intensa. E o Wagner, ao me enviar a mensagem, que foi assinada pelo nosso querido Bezerra de Menezes, essa mensagem, ela sintetiza basicamente tudo o que aconteceu aqui na última semana, nas nossas falas, e no depoimento dos médiuns que chegou para nós. Inclusive, usando citações evangélicas, que algumas delas eu citei ontem, no estudo que eu faço ao vivo, que é o estudo do Apocalipse, que nós temos vários representantes aqui que estão acompanhando e que vão relembrar de alguns pontos. E é uma mensagem que foi endereçada para nós brasileiros. E eu chamo a atenção, mesmo que se estenda aqui alguns minutinhos, eu peço o pessoal para segurar a onda dos meninos, eu chamo a atenção, porque no nosso meio espírita, nós também temos visto algumas mensagens falando sobre os acontecimentos, e a gente sempre observa que existem intenções importantes. Todas as boas intenções são louváveis. Mas a gente tem que tomar cuidado com um certo ufanismo e com uma dinâmica um tanto quanto mística, que a gente percebe como se os espíritos superiores estivessem se prendendo aos acontecimentos, principalmente que envolvem a política do Brasil. Os espíritos superiores têm um foco muito especial na evolução. E estes assuntos que têm a ver com a nossa realidade política, econômica, são assuntos que, obviamente, estão sob a tutela do Cristo, mas são de responsabilidades muito voltadas para nós, que somos encarnados, inclusive para a gente aprender a lidar com os fatos. E essa mensagem é uma mensagem que traz realmente uma essência evolutiva, com uma visão evangélica. Então, eu gostaria de, sem delongas, eu vou fazer a leitura da mensagem para que a gente possa refletir com muito carinho e prestar atenção em cada lance, em cada ensinamento, de sorte que eles possam nos ajudar, nos favorecer, de alguma forma, na nossa vida pessoal. A mensagem é intitulada Tempo de Aferição. Meus filhos, Jesus, o Mestre amoroso e sábio, nos abençoe. Uma nação é sempre o reflexo das almas que nela vibram e se experimentam. De modo que, do conjunto espiritual nela reunido, surgem os valores que lhe darão o caráter dominante, a sua identidade. O Brasil, onde nós devotamos ao labor do Evangelho redivivo sobre o amparo de Ismael, guarda entre os milhões e milhões de seres que nele encontraram abrigo e se exercitam como podem, segundo as suas aquisições íntimas, espíritos ainda marcados pelo interesse pessoal, dominados ainda pelo egoísmo aterraçador ou aterrador. O Senhor dos mundos ama pelo poder do seu amor permite a todas as criaturas o seu desabrochar consciente. Daí, não existir violência do Criador em relação às criaturas. Mas tudo é regulado pela lei divina, dando a cada um segundo as próprias obras. Esse agrupamento de seres desencarnados e também encarnados presentemente, ainda pervertido em suas escolhas, tem sido a grande provação de nossa coletividade e vem agindo nesse período de transição como o fomentador dos maus costumes, intentando impregnar toda a sociedade da crença de que o vício à corrupção, às vantagens imediatistas são naturais e indispensáveis ao êxito à felicidade no terreno humano. influem nas instituições de toda natureza, da política à religião, das escolas aos lares, de vez que trata-se das legiões deseducadas, avessas à verdade do amor evangélico em sua feição de humildade e caridade. Sim, filhos, vivemos no país o período das tentações aferidoras. Quando o magnetismo viciado, propondo adoração ao dinheiro, ao poder e ao sensualismo, hipnotiza facilmente os mais despreparados, os invigilantes. Essa é a guerra vibracional desses tempos. como meio de revisar valores e aspirações, como forma de propor o amadurecimento das faculdades anímicas de outro grupo de seres, já sensibilizado pela ética e pela moral cristã. O quadro não deve atemorizar os corações. E o nosso objetivo é dizer-vos que esse movimento envolvente e instável em que o mal parece dominar é, em verdade, o tempo de aferição social e espiritual de nossa gente, tendo em vista a separação do joio e do trigo, conforme Jesus nos ensinou. Entidades angélicas visitam as furnas, os umbrais, com fins redentores e atuam igualmente na crosta para o alívio dos corações exaustos e temerosos. Há equilíbrio entre a proposta dos nossos irmãos desviados da luz e a assistência sublimada dos emissários do Cristo amado. Não vos amedronteis, mas porfiai, por adentrar-des a porta estreita, orando e respondendo ao apelo das situações diárias com paciência e caridade, com fervor e bom ânimo. Vem chegando o tempo, meus filhos, que os nossos lares deverão se tornar nossos verdadeiros templos de reposição e viva espiritualidade. nem todos os que dizem Senhor, Senhor, são dignos da palavra que anunciam em nome de Jesus. Vou repetir. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, são dignos da palavra que anunciam em nome de Jesus. Os tempos de aferição mesclam verdades e mentiras, valor moral e impostura, porque as incertezas do momento aguçam o fundo do lago das personalidades e muitos infelizmente amando mais a si que a obra de Deus confundem o bem com as suas imperfeições convertendo-se em instrumento de escândalo. O caminho é a mensagem de Jesus tão clara e rede viva no espiritismo. Só ela por conter vida e vida em abundância poderá livrar os corações das tormentas e aflições materialistas. Seja a febre vaidosa pela disputa de poder, seja o desejo compulsivo por possuir sem proveito. Ismael orquestra no Brasil os valores que triunfarão da ignomia e da zombaria do despudor e do engodo. segui o Cristo devotai-vos ao culto da boa nova. Espiritismo meus filhos é a luz que deve se acender no coração de cada um de vós. Seguiremos juntos. O lar é o berço do teu destino. Valorizai-o. vivamos o evangelho em família porque tempo virá em que todas as instituições que se arrimam no império de César cederão lugar para a fraternidade que reinará soberana, justa, equênime, amorosa, expressões legítimas do Cristo, do Senhor das nossas vidas. Que Maria Santíssima, Mãe Espiritual de toda a humanidade, nos inspire para que nos mantenhamos firmes, dadivosos, fiéis, bondosos, na causa da transformação da humanidade, a partir de nós mesmos. Não cabe mais brincar de espiritualidade, de se dizer adepto e não se comprometer de alma e coração para sermos dignos de pronunciar a palavra do mestre, do Cristo. O termo cristão foi uma inspiração que veio dos céus e o apóstolo Lucas propôs e os discípulos aceitaram de bom grado porque Lucas afirmou se somos seguidores da palavra de Jesus o título que nos cabe é de cristãos porque Jesus é o Cristo que esta corajosa afirmativa frutifique em nós o que tanto sonhamos ter o Cristo na nossa vida. Ele nos ampara, ele é o nauta que guia essa nave. Sabemos que ele está sempre em todos os lugares que existe sofrimento mas o momento atual é de nós estarmos com ele não mais nas atitudes religiosas nas datas religiosas festivas datas essas que ficamos todos sensibilizados com a mensagem não mais o Cristo é para vivermos todos os instantes da nossa vida em plenitude só assim meus filhos teremos paz e seremos felizes porque o dever estará sendo retamente cumprido cumprido Jesus nós te suplicamos não permita o passo em vão auxilia-nos para que a manjedoura se transforme no berço da nossa evolução a caminho do calvário da crucificação pessoal pela renúncia pela entrega cristificação sem percorrermos os passos que tu nos oferecesse como exemplo salpicaram a terra de sangue não nos colocará como dignos seguidores e como fiéis representantes da tua palavra oferta no senhor o sacrifício mas ajuda nos a compreender a lição abençoe senhor a nossa libertação para a glória sem fim para a imortalidade sagrada do teu amor abençoe senhor a humanidade abençoe senhor o Brasil cristão o Brasil do evangelho o coração da humildade e da paz do o limão o 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 que é isso?